FUJA! FUJA! Meu bebê! Cuidado! Os heróis voltaram! Aquele é o fogaréu? Fogaréu? Não, a roupa dele era diferente dessa aí. Não, não, eu sou um super-herói novo. EU SOU O SÍDORI! Tudo bem, pra trás. Alguém precisa ensinar o despertar sedimental? Boas maneiras! A gente já vai chegar? A gente vai chegar quando chegar! Como é que você tá, amor? Eu preciso responder! Crianças, coloquem os cintos, como eu falei! Vamos lá, amor! Pronta, Violeta! Pronta! Agora! Vai ser bem difícil! O robô tá no centro financeiro! O que saída a gente pega? Sai na Trancoso! Aí a gente vai pro centro! É a Sampaio, né? Não pega a Sampaio! Legal, já era! Perguntou como chegar lá e eu disse, sai na Trancoso! Eu ia parar na cidade! Tá aí, pega da direita, dá certo! Não é pra sair na Trancoso! Vai perder a saída! Não é pra sair na Trancoso! Tá... tá todo mundo bem aí atrás? Super bacana, faz! Faz outra vez! Esperem e escondam-se! Eu vou até lá! É? E eu? Fico batendo palmas na calçada? Claro que não! Eu tô pedindo pra esperar com as crianças! E eu tô te falando que não rola! Você é meu marido, tô contigo! Na alegria e na tristeza! Eu tenho que fazer isso sozinho! Que isso, hein? Vai fazer manha? Não! Pra ser o Senhor Incrível outra vez? Não! Então é o quê? O que é? Eu não... Não tô forte ainda! Forte! E isso vai ajudar por acaso? Vai! Não! Então o que é? Um exercício mental? Não dá pra te perder outra vez! Não dá! Não outra vez! Eu não tô... Forte ainda! Se trabalharmos juntos, você nem vai precisar! Não sei o que vai acontecer, amor! Ué! Somos super-heróis! O que pode acontecer? Não! Fim! Fim! Lá! Fim! Fim! Flácia! Não! Violeta! Vai! Vamos! Boa!